Olá, pessoal! Está no ar o programa Estratégias em Renda Fixa. Eu sou o Marcelo Gutierrez e aqui comigo, Álvaro Frasson, que é economista aqui do BTG Pactual. Bom dia, pessoal! Mais uma vez, acho que com bastante coisa para falar de juros e como isso vai impactar nossas estratégias de alocação. Então, bastante animado para falar do nosso Viu para Agosto. Exatamente, como o nome do programa mesmo diz. Acabei nem dando uma introdução porque acho que já é bem claro, né, Álvaro? Estratégias em Renda Fixa. A gente vai entender bem o que fazer com esse produto no atual cenário. Combinado. E também aqui com a gente, Frederico Cury, que é analista de renda fixa e crédito privado do Research aqui do BTG. Tudo bem, Marcele? Vamos lá? Saber quais produtos aí... Está fazendo sentido nesse momento, porque realmente acho que o mercado está com uma concepção que talvez o cavalo branco já tenha passado, mas não é bem assim. Tem oportunidade, né? Então, vamos lá. Álvaro, eu queria começar com você aí entendendo o cenário, né? A gente já falou em diversos programas, você já gravou vários vídeos para a gente falando da decisão do Copom, né? Que cortou a Selic para 13,25% ao ano. Mas eu queria relembrar aí com você, né? Porque é super importante para as estratégias de renda fixa, como que vocês viram, como que foi o movimento da curva de juros, né? Antes, esse corte já era esperado, né? A gente já estava vendo o mercado antecipando. Mas como que você viu o reflexo na curva e também o tom do comunicado, né? Que foi mais dovish, a gente até viu na primeira semana de agosto ali, logo depois da decisão, o mercado já está até jogando um corte, talvez de 0,75% na próxima decisão. Então, como que você viu? Então, assim, acho que você falou super bem. A decisão de 50 pontos base, ela já estava precificada. Ou pelo menos ganhou mais corpo nessa precificação uma semana antes, quando saiu o PCA 15 de julho. Você lembra que foi ele super bem comentado, poxa, ou bem aguardado esse dado do PCA 15 de julho, olhando não exatamente para o headline, mas para a inflação de serviços e núcleos, que é o que o Banco Central tem falando. Olha, esse segundo estágio da desinflação, ele é importante. Tudo bem, aí veio, de fato, o PCA 15 de julho de serviços muito bom, muito próximo às mínimas das projeções de mercado, e isso ajudou a ganhar corpo corte 50. O ponto é que quando veio o corte 50, veio um corte 50 com mais sinalizações de mesma magnitude para as próximas reuniões. Então, foi um corte de 50, mas, digamos assim, politicamente ou para mercado, foi um anúncio de 100 a 150 pontos base de corte, até novembro ali pelo menos. E quando o mercado escutou aquilo com um tom muito mais dobro, como você comentou, ou seja, tirando uma série de fatores do balanço de riscos, vendo o cenário para a inflação muito mais otimista, como é que se comportou a curva dias depois da decisão do Copom? A parte mais curta, os vértices mais curtos, eles fecharam bastante. Então, janeiro 25, janeiro 26, janeiro 27 fechou um pouco menos, mas fechou. Essa galera, as taxas de juros desses vértices caíram bastante, porque se a política monetária está, se esse Banco Central está mais dovo, então quer dizer que vai vir mais queda no curto prazo do que a gente imagina. Contudo, os vértices mais longos, eles abriram um pouquinho. E os vértices mais longos da curva pré, da curva nominal. A curva real, inclusive, ela ficou mais ou menos estável, até caiu um pouquinho. O que é o reflexo disso tudo? Que a inflação implícita, que é basicamente a diferença do juro pré, qual é o juro do futuro da curva pré, menos o juro real que está na curva das NTNBs, você casa ali o mesmo vencimento, um menos o outro da inflação implícita, que estava caindo bastante ao longo desse 2023, nas últimas semanas ganhou ali um fôlego para cima. Ou seja, o mercado agora, talvez, essa inflação implícita ali na frente, ali para 2029, 2030, já começa a ser um ponto de atenção. Então, acho que isso foi um recado importante do mercado. Tudo bem, Banco Central você querer cortar, mas a gente tem que ter cuidado com os próximos passos. E como você vai fazer essa leitura? Porque isso pode criar um ganho de inclinação muito grande. E esse movimento que a gente viu de prêmio de risco de longo prazo fechando muito, talvez possa dar uma arrefecida. Bom, hoje, a gente está aqui gravando o nosso podcast, hoje de manhã saiu o IPCA de julho, o dado fechado. E de novo, a inflação de serviços veio muito melhor do que a expectativa, abaixo do IPCA 15 de julho, o dado de inflação de serviços, com difusão caindo. Então, tudo isso trouxe um qualitativo ainda positivo. Isso ajuda, digamos assim, a narrativa do Banco Central. E aí, a parte mais longa da curva, ela também já não tem uma abertura tão grande como estava no passado. Ou seja, tudo bem, o Banco Central foi dovis na comunicação, mas, de fato, os dados de inflação e núcleo, que o próprio Banco Central está falando que é importante para você ter uma queda de juros com credibilidade, e o que é uma queda de juros com credibilidade? E a taxa curta cair e a longa não abrir. Então, todo mundo tem algum nível de fechamento. Isso pode vir a acontecer. Então, a gente entende que, para a estratégia de renda fixa, aquele posicionamento que a gente estava, que a gente ainda está em vértices mais longos, ele ainda faz sentido. Até pelo contrário, com esse leve ganho de inclinação, até abrir, eu acho que, uma janela de oportunidade para quem quer investir em vértices mais longos. Porque os dados de inflação estão mostrando ali um melhor nível para serviços de núcleos, e isso tende a fazer preço e fechar essa parte mais longa, assim que a gente espera. Álvaro, quando você diz em produtos com vértices mais longos, seriam investimentos com prazos mais à frente? Isso, então, vamos falar assim, para tangibilizar aqui para título público, depois o Fred vai dar os nomes dos bois aqui para crédito privado. Mas, por exemplo, uma NTNB 2045, faz mais sentido hoje que uma NTNB 2030, pelo ganho de inclinação. No pré-fixado, a gente fez um movimento na nossa carteira de renda fixa do mês passado, a gente saiu de uma duration de dois anos por uma duration de três anos e meio. E como pré-fixado, no caso de LTN, você não tem cupom pagando semestralmente, então a duration, digamos, casa com vencimento. Então, a gente está falando ali de um janeiro 2027. A gente estava no janeiro 25, que a gente acha ainda que já andou bastante, por conta, vamos lá, janeiro 25, hoje está negociando o quê? 9%. Tudo bem, se vier algo tudo positivo nos próximos 12 meses, talvez o janeiro 25 vá para 8,5, 8, mas você não tem, acho que, tanto prêmio para capturar. Eu acho que o prêmio dá para capturar ali no 27, ou até agora no 29, que teve esse ganhozinho de inclinação. Então, quando a gente fala de vencimentos mais longos, é uma NTNB 45, é um pré-fixado com vencimento em 2027 e 2029. Bacana. Bom, e Fred, em crédito privado, o Álvaro já falou ali, teve um fechamento ali de forma considerável dos prêmios, como que você está vendo essas oportunidades, ou como você falou no início, já passou? Perfeito. Realmente, depois dos eventos de crédito que a gente viu no início do ano, principalmente Americanas e Light, mas especificamente a gente viu a curva de prêmio abrir a níveis muito elevados, inclusive atingirem picos históricos, até acima, inclusive, da pandemia. Para você ter uma ideia, também foi o estresse causado por esses dois eventos. E, obviamente, o estresse não necessariamente é ruim, pode gerar oportunidade. E foi justamente isso que a gente viu. No caso, prêmios de ativos high grade, de emissores com baixo risco de crédito, de empresas de grande porte, muito bem estruturadas, pagando muito acima do que de fato valiam. Isso gerou, obviamente, oportunidade. Só que o mercado, compreendendo que esses eventos foram coisas, eventos, vamos dizer assim, muito ímpares e pontuais, e não foi algo mais estrutural, uma reação em cadeia dentro do universo de crédito privado corporativo, a curva foi começando a se reajustar novamente. Vamos dizer assim, começou a se normalizar. Então, embora realmente não esteja naqueles picos que a gente viu em meados de março, que, por exemplo, ativos, falando até para ficar uma coisa mais concreta, ativos atrelados à inflação, estavam pagando, por exemplo, coisa de até 180, 190 pontos bases acima da NTNB de referência que aquele ativo está pagando, hoje, esses 180, 190 já caiu por uma ordem de mais ou menos 130, 120. Então, realmente, não é todo aquele prêmio que o mercado gerou de oportunidade, mas, se comparado o atual momento, justamente nessa faixa, 120, 130 pontos acima da NTNB de referência, e usando como referência justamente o índice I da IPCA Infraestrutura, que é justamente as debêntures incentivadas que compõem o índice, ainda está fazendo sentido. Por que está fazendo sentido? Justamente, usando como referência o início do ano, pré-evento de estresse por conta de Light e Americanas, que estava justamente em uma ordem de mais ou menos 80 a 90 pontos acima da NTNB. Então, a gente vê ainda uma gordura de prêmio, vamos dizer assim, de irracionalidade do mercado, de forma que ativos de crédito privado corporativo, nesse momento, estão fazendo, está fazendo, sim, bastante sentido. E o ponto de um momento favorável de entrada, o que implica isso? Que o investidor conseguirá obter níveis de prêmios mais atrativos em ativos não necessariamente de maior risco. De forma que, se ele quiser obter até níveis mais elevados de rentabilidade, ele até pode obter mais para frente, na medida que essa curva está fechando, só que ele vai ter que abrir um pouco da mão da segurança, ou seja, investir em ativos de maior risco. Então, o momento para investimento em crédito privado corporativo, principalmente até, inclusive, de ativos de emissores de grande porte, mais high grade, que a gente chama de ratings de mercado mais elevados, está fazendo bastante sentido ainda. E, Fred, queria voltar um pouco nos eventos de risco que você falou, da Light, da Americanas, por que que causou esse estresse? Foi uma crise de credibilidade mesmo, de forma geral? Então, é justamente isso que é importante a gente mencionar. Se fosse algo mais, digamos assim, estrutural no setor, que afetasse diversos players, uma reação em cadeia que a gente fosse vendo defaults atrás de defaults em outras emissoras, aí seria realmente um red flag que a gente iria falar para tudo, está tudo desestabilizado, é uma coisa mais estrutural, vamos ser mais conservador agora e, pô, um pé para trás. Mas não, um caso dele foi configurado, um caso dos eventos foi caracterizado como fraude, basicamente, então não é algo estrutural de mercado. E o outro, foi um problema muito ímpar também, que foi justamente a complicação durante o processo de renovação da concessão, que era essencial, obviamente, para a companhia, por conta justamente das mudanças que o novo contrato deveria ter, que de acordo com a companhia faria sentido. E até convenhamos, tendo em vista a concessão da Light, analisando até de forma mais particular, os problemas que ela enfrenta é diferente do que os outros problemas que empresas do setor de distribuição de energia arcam naquele âmbito de perdas não técnicas de energia. O caso da Light é mais particular mesmo, é mais complicado e por conta disso, por mais que abra precedentes para outras empresas, talvez... Contaminou o preço, né? Sim. Deu aquele susto, né? Foi aquele susto, mas o ponto é que justamente por ser uma coisa mais delicada, a empresa realmente merece um tratamento diferente. E isso fez, obviamente, com que o preço, tanto de americanas como de Light, no caso, nos seus respectivos eventos, fizesse com que a marcação dos dois papéis fosse zerado. E, obviamente, isso assusta, né? Isso é o caso de default que a gente vê, é o inerente ao mercado de crédito privado corporativo. Mas a questão é que esses dois casos não foi algo mais estrutural, algum problema que poderia gerar para outras empresas dentro do mesmo segmento, foi algo muito pontual mesmo, que não deveria ser justamente repassado para outros ativos de crédito privado corporativo, que justamente se deu. E aí está explicando, mas por que isso refletiu nos outros ativos, né? Ligando uma coisa com a outra. Foi justamente porque essa aversão ao risco que gerou fez com que muitos investidores fizessem aquele movimento de resgate dos fundos de crédito privado corporativo e forçassem os gestores a se desfazerem desses ativos, para ter o recurso mais rápido em mãos, a vender ativos por preços muito mais baratos do que valeu. E isso elevou todo o mercado de crédito privado de forma geral. Mas, realmente, a questão é isso. Tem que saber analisar uma coisa pontual, específica com o emissor, do que algo mais macroeconômico, mais, como você mesmo mencionou, mais estrutural, que, de fato, está afetando o setor e todos os players nele contidos. E um ponto importante disso que o Fred falou é o seguinte, porque tudo isso aconteceu num ambiente onde o estrutural Brasil estava muito incerto também. Também. Que adicionava mais um risco de contágio. E vai lembrar que nesse mesmo, com semanas de diferença, começou a crise dos bancos regionais americanos. Então, acho que foi um ambiente de estresse para os mercados e aqui no Brasil a gente viu a curva que estava os vértices longos muito elevados e os prédios de crédito por conta desses eventos micro no Brasil e lá fora ainda mais acentuados. Esse ambiente acho que ele melhorou muito, o que não quer dizer que não haja oportunidades. Acho que esse é um ponto importante. Por exemplo, a gente faz um gráfico no nosso relatório que a gente calcula o prêmio de longo prazo para pré-fixado aqui no Brasil e a gente faz a conta básica e pega ali o juro de 10 anos à frente e desconta do que o mercado está vendo para a Selic no foco os 3 anos à frente. Então, em tese você tem que ter digamos assim alguma coerência entre esse preço de mercado de longo prazo com o preço de juros de Selic de longo prazo. Em algum momento isso tem que se conversar e geralmente ele se conversa em fim de ciclo de corte de juros. Eu acho que aí esse é um ponto importante para quem for começar a investir ou achar nesse argumento poxa, será que já passou porque o pré fechou de 14 para 11? Não, não se encerrou a janela de oportunidades. Pelo contrário, eu só acho que agora está um ambiente menos arriscado. Consequentemente, pelo menor risco você não vai pegar aquela taxa maravilhosa que você tinha no início do ano. Mas, por exemplo, nesse gráfico que a gente faz a conta geralmente ele acontece o seguinte, olha, esse prêmio ou essa diferença do pré com focos de 3 anos ele sobe muito e de fato no início do ano esse prêmio estava sendo negociado acima de um desvio padrão acima da média e depois ele caiu bastante e caiu para a média histórica. Isso aconteceu em 2019 e isso aconteceu em 2016. Esses ciclos estão bem parecidos. O que aconteceu em 2016 e 2019 depois desse fechamento muito rápido? Ele continuou fechando mas com um pouco mais de volatilidade e com um pace um pouco mais lento. Tudo isso para dizer o seguinte, quem vai pegar esses prêmios de longo prazo agora, obviamente, é muito difícil que você tenha o mesmo fechamento na velocidade que teve nesse primeiro semestre. Porque como a gente falou aqui, foi uma conjuntura de fatores macro e micro que ajudaram a ter aqueles prêmios super atrativos. Bom, atrativos hoje, que dá para falar na época, era um risco enorme. Agora dá para dizer que eram atrativos. Na época era risco. Agora se fala em oportunidade. Foi oportunidade. O que a gente está querendo falar aqui o Fred daqui para frente é que nesses próximos meses e semestres a gente acha que ainda há oportunidade. Só que obviamente o nível mudou, mas ainda há oportunidade. Porque acho que o Brasil tem um ambiente estrutural, doméstico, fiscal, tudo mais, que a gente estressa em outros programas aqui. mas que pode melhorar esse ambiente de nível de risco. E isso acaba sendo refletido nos preços dos ativos, tanto públicos quanto privados. E o mundo inteiro já está sinalizando o seu fim de aperto monetário. Não de corte, mas não vai ter mais elevação de taxa de juros. A gente viu o CPI, o taxa de inflação dos Estados Unidos, que é super importante, com qualitativo melhor. Os dados de emprego dos Estados Unidos, o payroll, por dois meses consecutivos abaixo da expectativa, está retirando no mercado global a precificação de mais alta de juros lá fora. Isso é bom para mercado de juros emergentes. Então, a gente acha que há ainda uma conjuntura de fatores para ver esse ambiente mais positivo do macro para ativos de renda fixa, sejam eles públicos ou de crédito privado. Então, vamos lá. Acho que a pergunta que todo mundo quer saber, nesse cenário que vocês comentaram bem, quais são essas oportunidades em títulos públicos e crédito privado? Eu vou pegar aqui de título público, acaba sendo uma referência, mas, de novo, para a inflação, a gente está com uma duration de 8,5 anos. Então, você não precisa comprar só uma NTNB 2045, porque isso tem uma duration de mais de 10 anos. Então, se você comprar uma 2030 com uma 2045, e se quiser alguma coisinha de uma 2060, você pode fazer também. Então, de novo, da mesma forma como você faz uma diversificação de ativos numa carteira de ações, você também faz uma carteira de inflação numa carteira de ativos pré-fixados. Para pré-fixado, o nosso vértice é 2027. Mas, de novo, você pode compor comprando um pouquinho o 26, achando que talvez o próximo mandato do Banco Central vai continuar a dúvida, vai cair mais os juros. E você pode comprar a parte mais longa, dado que, poxa, se esse estrutural do Brasil está muito positivo, essa parte mais longa que abriu agora no último mês pode ser uma oportunidade de entrada. Mas a duration média é 3,5 anos no pré-fixado. E para após-fixado, a gente está underrate, ou seja, a gente está subalocado. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente já mostrou, acho que no nosso primeiro relatório de estratégia de renda fixa, que 12 meses após o início do ciclo de corte de juros, o CDI geralmente é a pior performance dentre os índices de renda fixa. A pior performance quando eu falo é retorno, não é retorno ajustado ao risco porque é história diferente. Mas o CDI tende a ser em 12 meses o pior retorno depois que começa o corte. Então por isso que a gente está ficando subalocado em pós-fixado e sobrealocado em inflação e pré-fixado com essas durations e vértices que a gente comentou. É bom, do meu lado aqui de crédito privado corporativo e até usando como referência o nosso Top PIX que é a nossa carteira de seleção de ativos mensal. A gente não fez grandes mudanças, a gente adicionou três novos ativos e retirou um deles. A gente adicionou justamente igual saneamento que é atrelado a um setor de saneamento básico então é um setor que a gente gosta bastante principalmente por esse momento mais, vamos dizer assim, estressado e duvidoso que gerou nos meses passados. É um setor mais conservador justamente por ser um setor com demanda inelástica, alta previsibilidade de geração de caixa é um serviço essencial para a população e no caso de igual a Rio de Janeiro é uma concessão premium do Rio de Janeiro, poucos investimentos para serem feitos à frente e localizado justamente em uma região para oferecer tanto serviços de colete de esgoto como também tratamento de água para condomínios de luxo, imóveis de alto padrão, o que naturalmente ajuda a mitigar eventuais riscos de inadimplência, algo que muita gente acaba associando a light, inclusive, que inclusive são riscos totalmente diferentes e essa concessão de igual não arcaria. E até em linha com a estratégia do Álvaro, ela tem uma duration um pouco mais longa, próxima de 10 anos, mas a gente vê justamente como o atual patamar da empresa está em um baixo nível de investimento, a gente não vê com grande risco de execução para frente, de forma que mesmo que ela tenha uma duração mais longa, a gente acredita que já já a própria geração de caixa da companhia já vai ser propriamente suficiente para pagar os investimentos obrigatórios a serem feitos para frente. Então, é um ativo que a gente gosta. Também colocamos o ativo Rota das Bandeiras dentro do nosso portfólio, que é uma concessão com ótimo volume de tráfego, bastante resiliente, consistente, e o principal é uma rodovia madura, ou seja, os investimentos a serem feitos para frente é o que a gente chama de investimentos de manutenção, basicamente para tapar buraco na rua, arrumar uma cancela, então são investimentos simples e de baixo custo. Então, é uma rodovia bastante resiliente, a gente gosta, colocamos no nosso portfólio e também adicionamos finalmente, depois de muito tempo sem encontrar um CDI mais interessante, voltamos a colocar ativos atrelados ao CDI no portfólio, que foi através de a Original Holding, ou no caso, Automob. Para quem não sabe, é uma das maiores empresas de concessionárias de carros, veículos e motos no Brasil, ela inclusive é líder no setor de automóveis de luxo e também motocicletas, e tem como diferencial a fiança do grupo Simpar, que é um gigante no Brasil, acho que todo mundo já ouviu falar, já pelo menos investiu em alguma das empresas da Simpar, JSL, Movida ou vamos, e hoje a Simpar é a principal acionista do grupo Automob, que se formou, e conta, o investimento conta com a fiança até o vencimento. Então, acaba sendo um alento a mais para o ativo, que vem cada vez mais crescendo, abrindo novas concessionárias e vem cada vez ganhando mais market share. Então, é um ativo também que a gente gosta e está com níveis de prêmio atrativo versus outros players com o mesmo patamar de rating no mercado. Por fim, a gente até retirou o papel Eldorado do nosso portfólio, mas que fique claro que o motivo da retirada dele não foi por qualquer tipo de problema de crédito. Foi justamente porque ele estava com uma demanda muito elevada e, consequentemente, uma maior demanda e não necessariamente a mesma oferta pelo papel, o prêmio acaba fechando consideravelmente de forma que a gente viu que perdeu a oportunidade. Quem está alocado atualmente no papel pode manter ele tranquilamente. A gente apenas retirou por uma questão de fechamento de prêmio e o motivo do fechamento foi justamente por conta de uma alta demanda porque realmente o papel estava atrativo no passado. Bacana. Acho que é isso, né? É isso, né? Não, na verdade, deixa eu te fazer uma última pergunta. Porque a gente falou bastante aí do cenário, da melhora, né? Para os próximos meses, semanas, pode ter, a gente pode esperar ou tem que ficar atento a alguma coisa que possa mexer na curva de juros. Em setembro tem a outra reunião do Copom, no mesmo dia tem decisão também nos Estados Unidos. Não, assim, acho que até o nosso próximo programa aqui vai ter bastante coisa para falar, né? Primeiro, assim, acho que os dados de inflação no Brasil, acho que eles ainda vão trazer essa sensibilidade em relação à curva. menos a política monetária, mas mais a curva. Não é a mesma coisa, né? Porque, assim, o Banco Central, ele já praticamente decidiu que setembro vai ser 50 pontos base. Setembro pode ter alguma coisa em aberto, sim. Dezembro, as apostas já estão em 40% para um corte 75, né? Então, eu acho que os dados de IPCA, eles vão ser importantes, né? E até lá a gente vai ter IPCA 15 e IPCA de agosto para trazer, digamos assim, essa tendência mais clara, esses serviços e núcleos de fato estão num pace mais positivo. E primeiro de setembro a gente vai ter o PIB do segundo trimestre sendo divulgado. E vale lembrar que a gente teve PIM, PMC e PME sendo divulgados, um pouquinho para cima em alguns, um pouquinho para baixo para outros, aqueles dados mistos de atividade que a gente vem comentando aqui. e hoje que seria divulgado o IBCBR, que é o dado de atividade do Banco Central, ficou para segunda-feira agora, dia 14. Eu acho que esse dado pode ajudar a consolidar esse view. O que a gente está falando é o seguinte, olha, se de fato a atividade começar a mostrar uma desaceleração mais clara, a gente acha que isso pode ajudar a fechar, inclusive, a parte média e longa da curva de juros, não só a curta não. Porque se a atividade de fato ela começar a cair de uma forma mais preeminente, porque, enfim, a defasagem da política monetária vai fazer mais efeito, acho que isso pode ajudar a cair a expectativa de inflação de longo prazo, que hoje está em 3,5, 25, 26 e 27. Eu acho que se essa expectativa de inflação mais longa no Focus começar a reancorar um pouquinho mais para 3,3, 3,25, eu acho que inflação implícita pode ajudar a voltar aquele pês de queda que reabriu um pouquinho e isso vai ajudar os vértices mais longos. Acho que esse é um outro fator que faz a gente ficar positivo com esses vértices mais longos e atento a esses indicadores que vão fazer preço nas próximas semanas. Indicadores de atividade econômica, né? Atividade e inflação. Então é isso. Fred, quer acrescentar alguma coisa aí que a gente não tenha falado? A gente falou tudo. Acho que o cerne mesmo desse podcast era mostrar que o momento para a entrada também, principalmente em crédito privado corporativo, está interessante, que esses eventos particulares não devem ser usados como referência para alocações em outros ativos, óbvio, sempre é necessário manter a atenção com o risco da empresa, como estão os demonstrativos financeiros, como anda o setor daquele emissor, mas saber segregar as coisas, né? Foram eventos particulares e não devem ser colocados justamente como referência para tomada de decisão para novos investimentos em crédito privado. Bacana. Bom, é isso. Lembrando, né, Álvaro, esse vídeo aqui também sai o relatório, né? Estratégia em renda fixa. Todo dia 15 nosso relatório Estratégia em renda fixa e o Fred a gente solta e fica público no BTG Content em todos os canais aqui do banco. Isso mesmo. O site que o Álvaro falou é o content.btgpactual.com lá encontra o relatório de estratégia e também outros relatórios, mas a gente também vai deixar o link aqui na descrição para todo mundo acessar aí o relatório que no vídeo de hoje vocês detalharam bem o relatório, né? Acho que não vai ficar dúvida. Espero que sim. E se ficar, é só ligar para o Fred aí no WhatsApp que ele vai atender todos os nossos ouvintes. Bom, é isso, gente. Esse foi o Estratégias em renda fixa. Então, obrigada, Álvaro. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, Marcely. Até a próxima.